Olá Brasil, muito boa noite, sejam todos aí bem-vindos a Sodré Santoro Leilões, está no ar mais um programa Vendido. Boa noite Gabriel. Boa noite Dijama, boa noite a todos que nos assistem. Começando então agora a sexta edição do nosso querido programa Vendido. Aqui no programa Vendido, onde você encontra, você descobre algumas das oportunidades que foram arrematadas nos leilões aqui da Sodré Santoro e baseadas então com os preços da tabela FIP. Então comparando aí, tendo a diferença de preço do leilão para a tabela FIP, o valor praticado em mercado. Leilão compensa? Exatamente, então Gabriel, leilão sempre é um bom negócio. Leilão você tem a oportunidade de arrematar veículos, fazer aquisição de veículos com preços menores que o praticado pelo mercado. E é claro, você ainda tem a opção de acompanhar toda a agenda de leilões do site e ali você consegue conferir todos os veículos. Você não precisa necessariamente arrematar um veículo, você pode pegar sua tabela FIP, que você conhece popularmente e acompanhar um leilão ao vivo. E ali você faz os cálculos e você mesmo pode acompanhar se vale a pena ou não. Uma coisa eu garanto, leilão é sem dúvidas um bom negócio, viu Gabriel? Lugar de bons negócios sem dúvida nenhuma. Então, para começar aqui esse sexto programa Vendido, programa Vendido, a gente começa aqui com um lote que foi na ocasião, um lote 55, que é um Volkswagen Polo, isso aqui é o Comfortline, ano modelo 2021. E que bonito está esse carro, muito, muito legal. Esse foi um lote da Sompoconsumer. O valor da FIP dele, Polinho, tem um valor agregado aí, 81.900 reais para um ano modelo 2021. Ele foi arrematado. É importante aqui que a gente sempre passa esses valores já com despesas administrativas e o 5% do leiloeiro. Então, com todas as despesas aí, o valor final foi de 57.290 reais frente aos 81.000. É muita coisa. A gente está falando de 81.900, quase 82.000 reais. E olha só, por ser Volkswagen, a gente já conhece, né? Manutenção é uma manutenção barata, você tem boas reposições de peças, alto valor na revenda. Então, você que é lojista, você que está comprando como consumidor final, uma grande oportunidade, né Gabriel? 30% a gente está... Grande oportunidade. 30% abaixo da tabela FIP. É muita coisa. A Polo tem bastante conectividade, tem um motor já consagrado, né? É bem tecnológico. Olha aí o interior dele. Câmbio automático. Então, muito bacana. Carro muito legal. Volante esportivo, né? É. Quem arrematou esse lático, com certeza, grandissíssimo Felizardo aí. Olha aí a traseirinha. Roda muito bonitinha também. Ótima, ótima. É... Oportunidade. Oportunidade aí, né? Eu gostei bastante. A funilaria dele está bem conservada. Está, está muito bom de lata, né? Parece que é roda de liga leve, né? Me parece, mas acho que é isso mesmo. Rodas de liga leve. Então, ó, esse Polo está um sucesso. Seguindo, né, meu caro Gabriel, não é só veículo, né? Para a galera que sempre pede. Ah, e moto. Tem aí no programa vindo. O pessoal pede bastante, né? Pede. Para fazer a comparação. Moto aqui no leilão é muito pedido. E a gente está trazendo, então, ó, uma moto que na oportunidade foi com o lote número 59. Uma Nel 125. A Nel 125 ano 2021 e 2022. Uma motinha boa para você aí trabalhar, sair de final de semana. Essa Nel 125, 21 e 22. No leilão, Brasil. Olha, o preço dela foi excelente. Já com 5% mais as despesas administrativas, saiu por 8.204. E detalhe, a FIP dela está avaliada em mais de 11.400. Ou seja, um preço muito bom para uma moto. Quando a gente está falando de moto, a diferença é bem expressiva para a moto. É, moto para a gente aqui acaba saindo com uma diferença um pouco menor. Mas nessa situação específica aqui, 30% também. Então, e ela está bem bonita, hein? Exatamente. Está muito legal. Corzinha é legal. Scooterzinha é muito boa para o dia a dia, né? Para fugir do trânsito aí. E inimiga do posto de gasolina, né? Essa daí é sucesso. Ainda mais, é sempre bom salientar aqui o ano modelo, né? Então, 21, 22. Uma moto praticamente do ano. A gente consegue olhar o odômetro ali. E pouquíssimo rodado, então, ótima oportunidade aí. E detalhe, né, Brasil? É pequena monta, ou seja, aquela varia mais simples, né? Você vai fazer ali o reparo que é necessário. E o documento não sairia uma informação lá no campo de reserva. Então, sem dúvidas, um ótimo negócio. E tem mais, né, Gabriel? Ótimo negócio é o que não falta no leilão. Então, agora a gente vai para um âmbito mais premium, para uma coisa mais requintada. A gente vai falar aqui de uma Mercedes-Benz A200 Turbo 1414. Olha, tá linda essa. Olha como é bonita. Então, esportiva. Ela é muito, muito bacana. Essa aqui é uma... É um veículo média monta. Certo. O preço dela é o que é interessante, é o destaque, né? O preço é o destaque. A diferença de preço em cima dela é o destaque. A FIP dela está em R$ 89.112,00. E ela foi arrematada já com todas as taxas somadas a R$ 56.154,00. Saiu mais barata que o Polo para um veículo aí que seria a mesma categoria de um hatch, né? Óbvio que essa A200 aí é um hatch premium, não um hatch de entrada, né? A gente está falando de Mercedes. E detalhe, Brasil. É da Tokio Marina e Seguradora. Um ótimo carro aí para você. E olha só, painel. Está tudo bem bacana, bonito ali. Aquela saída de ar ali. Lembra muito turbina de avião, né? É diferenciada, né? E aí, quando você entra no Mercedes, você tem essa percepção de um veículo de luxo mesmo. No toque que você tem nos materiais, né? Então, é muito, muito legal. A diferença em porcentagem é de 37%. Então, quase aí 40% abaixo no Mercedão desse. Bom preço, hein? É muita coisa, né? Olha aí a traseirinha dela. E o pessoal procura bastante desses carros aí da Mercedes, que eles têm uma boa saída também. Sai muito, sai muito. Pegou uma boa adereça aqui no Brasil. Sucesso. E tem mais, Brasil. A gente vai seguindo aqui. No dia 25, a gente teve um leilão também com lotes do Bradesco. Grupo Bradesco, mais de 40 oportunidades. E a gente separou aí, ó, o lote número 36. Olha só, a gente tá falando do segmento Premium, né? E tá aí na tela pra você, olha que beleza, hein? Land Rover, essa aquela Velara, ano 2019 e 2020. Ela tem um ar mais futurístico, né? Tá na tela pra você. E olha só o preço que ela saiu. Primeiro eu vou falar da FIP desse carro. Avaliada em mais de 512 mil reais. A FIP desse veículo. Mais de meio milhão, né? Mais de meio milhão, a gente tá falando aí. Espetacular. De uma Land Rover Velar 2019 e 2020, tá passando aí pra você aí. E ela saiu aqui no leilão, já com tudo incluso, 279.804, hein, meu caro Gabriel? Preço bom, hein? É muita coisa. Design nessa Velar é o que chama, né? Eu até comentei sobre ela no lote, né? Nosso querido programa também. A Velar, ela ganhou o prêmio de carro mais bonito do mundo em 2018. Então, o prêmio de design em cima dela é um espetáculo, né? Muito, muito bonita. Uma diferença absurda, né? O preço que você compra uma Velar aí de mais de meio milhão, 2019 e 2020. Atenção, blindada. Blindada. O que aqui pra gente ir em São Paulo é essencial, né? Segurança é tudo. Você vai ter um veículo desse, você precisa estar seguro de todos os males aí. Então, 280 mil, você tá comprando um Compas Zero, que não chega nem aos pés, né? Nossa, nem... A qualidade da Land Rover é... Qual que é a diferença aí em porcentagem, Djalma? A gente tá falando aí da Land Rover, a gente tá falando de 46%. Ah, não. 46 é muita coisa. Exatamente como você falou. É quase 50% do valor praticado aí pelo mercado. E ela está linda. Esse jogo de cores ficou legal, essa composição é muito bacana. E ela tem detalhes. Eu gosto muito desse câmbio automático dela aí. Esse botãozinho é muito bonito, viu? Parece um joystick, né? Muito diferenciado. E ela tem essa frente aí, né? Bem futurística mesmo. Bom, quem fez aí o arremate, fez sem dúvida um ótimo negócio. Seguindo, Gabriel, o que temos mais aí? Falamos então de carros de média monta, motos, carros de pequena monta, carros de financiamento. Financiamento tem também. Financiamento, agora a gente vai falar do leilão da BV que houve aqui nesses dias. Então, o lote que a gente separou aqui é um Nissan Versa SL 1.6. Esse aqui é o câmbio CVT. Então, automático, câmbio CVT. Muita comodidade aí para o seu dia a dia. Ano modelo 17, 18 aí. Cerejinha, cor da paixão, vermelho, Ferrari. Um espetáculo. E essa grade dela, hein? Com esses detalhes aí. Todo esse cromado aí. Rodas diamantadas aí também. Muito legal. Versa que tem um espaço interno aí. Maravilhoso, né? Incombatível, muito legal. Olha aí. E multimídia. Todo multimídia. Black piano. Lindo, lindo, hein, meu? Muito bacana. Todas as fotos desse Versa aí aparecendo. Fala dos valores dele, Djalma. Vamos falar. Vamos para o que interessa agora. Você que está acompanhando aí, olha só. FIP dele, avaliado aí em mais de 60 mil reais. A gente está falando aí de mais de 60 mil reais. E no leilão ele saiu aí por 38 mil e 741, já com 5%, as despesas administrativas. Olha, saiu mais barato do que Cobalt, hein, garotinho? Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar mais barato que Cobalt. Lembrando que não é um veículo de monta, é um veículo de financeira. Então, um espetáculo, né? O que torna aí o negócio muito mais atrativo ainda a compra, então, desse Versa, por somente 38 mil reais, 36% abaixo da tabela num veículo de financiamento que tem uma boa saída. É, anda bem, né? Então, ele necessita até de um pouco mais de potência na saída. Isso aí, para quem tem família grande, é uma beleza só. E para fechar, Djalma? Para fechar, a gente vai fechar, claro. A gente está falando de veículos de financiamento. A gente fecha com o de financiamento também, né, do Banco Votorantim. Leilão também que aconteceu durante a semana. Nós temos aí um Sandero 2013-14, que a gente separou, super legal. Sandero, claro, que é um popular que sai muito bem. Pessoal que trabalha com aplicativo. Ou mesmo você que procura um carro mais econômico, né? E com uma boa saída também. Ele, dentro do que a Renault distribuiu aqui no Brasil, foi um dos mais vendidos, né, Gabriel? Imbatível. Eu tenho um Sandero na família, então, posso falar de manutenção. Então, manutenção é muito baratinha, muito, muito econômico. Então, é um carro que, assim, a gente adora. Também é bem espaçoso, por ser aí um hatch também, né? Então, Sanderinho 13-14 aí de financiamento. Pratinha também, cor muito, muito legal. A FIP dele está em R$ 31.083, olha aí o interior, câmbiozinho, manual, coisa linda. Ele saiu, isso aqui é inacreditável. Saiu por menos de R$ 20.000. Menos de R$ 20.000, você não está nem pegando gol quadrado hoje em dia, porque já virou clássico. R$ 19.754 é o valor exato, com todas as despesas administrativas aí já atreladas. Você já tem um carrinho aí com ar-condicionado, ar-de-g, quatro porteiras, uma cor aí que é muito boa, que sai muito fácil para venda, com um preço excelente, hein? Ele está bem bonito esse. Excelente, excelente. E o financiamento, visualmente, a gente... Facilita para você fazer um seguro depois, facilita para tudo, né? Então, o veículo de financiamento é muito interessante, ainda mais quando a gente está falando de um preço tão acessível desse. Em porcentagem, 38% abaixo da FIP aí. A gente fez os cálculos, então, os cálculos já com as despesas, vale lembrar, tá? Então, excelente negócio aí para quem arrematou esse Sanderão. Boa. Então, é isso, Brasil. Nós trouxemos aqui só alguns, né? Porque são muitos veículos, né? A gente passaria muito tempo aqui mostrando vários veículos que foram a leilão e com preços, assim, realmente excelentes. Para você que tem dúvida ainda, ó, você teve aí alguns exemplos de como leilão é um grande negócio. A dica que a gente sempre dá, acompanhe alguns leilões, né? Você tem a possibilidade de acompanhar o leilão em tempo real. Você pode acompanhar lá. Nós também fazemos as transmissões no YouTube, você consegue interagir com quem está fazendo ali o leilão. Então, fique muito tranquilo para você participar. Quer fazer um bom negócio? Leilão, sem dúvidas, é o lugar certo para você. Bom, os leilões acontecem de segunda a sábado, né, Gabriel? A partir das 9 horas e 30 minutos, mas também tem os leilões exclusivos, né? Muitos, muitos leilões exclusivos. Aqui a gente falou de carros de pequena, média monta, financiamento, mas tem leilão exclusivo de motos que falamos aqui. Leilão exclusivo de financeiras é o caso também da BV ou leilão exclusivo do Bradesco. Leilão de móveis, materiais que acontecem todos os dias de segunda a sexta às 15 horas. Então, a Saudara Santoro está recheada de oportunidades, de bons negócios. Se você quer, como o Djalma bem mencionou, assistir as transmissões, dialogar ali com o leiloeiro, você pode ir pelo YouTube, ir pelo Instagram, conversar com a gente. Mas para fazer um bom negócio, para arrematar, é no www.saudressantoro.com.br, o nosso site oficial. Muito bem, só recadinhos finais para você que está acompanhando, a gente deixa já o alerta aí, não existe venda pelo WhatsApp. Então, tome muito cuidado, você que está acompanhando, né? De repente, você caiu aqui no canal, né? De repente, você viu lá alguém vendendo alguma coisa por Facebook. Muito cuidado, a Saudara Santoro não realiza vendas por nenhum tipo de plataforma, a não ser pelo site oficial, como o Gabriel mencionou, suaudressantoro.com.br. Ah, mas eu vi lá que tem uma foto sua, ou de repente de outro leiloeiro, ou de algum funcionário. Não existe. Muita atenção para você não cair em golpe. Desconfie de qualquer coisa, né, Gabriel? Desconfie. E se você passou por algum problema desse, entre em contato com a nossa central de atendimento. Nunca realize nenhum negócio com dúvidas. Sempre esclareça tudo, tenha certeza, porque leilão é transparência. Faz uma pesquisa rápida e rapidinho você vai descobrir aí os falsários. Não tem como errar. Quer participar? Site oficial, suaudressantoro.com.br. Bom, você que está aí, se você quiser deixar nos comentários, ah, eu queria ter visto mais caminhões, eu não vi caminhão ainda, ah, eu queria ver de repente mais motos. Deixa aí que a gente pega a sua sugestão e é claro, a gente vai separar de acordo com o que a nossa audiência for falando, né, Gabriel? Perfeito. E é claro, siga a Saudara Santoro nas redes sociais, Instagram, a gente está o tempo todo aí criando muito conteúdo, bem como em outras redes. Então, sou a Saudara Santoro em todo lugar aí, oferecendo muito conteúdo para você e bons negócios, que é o que a gente gosta de falar aqui. É isso aí, Brasil. Este foi mais um programa vendido. Agradeço a participação do Gabriel mais uma vez. A sua audiência. E é claro, a gente se vê no próximo programa. Tchau, Brasil. Uma boa noite. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.